Quando a gente fundou a Premia Pão há seis anos atrás, esse modelo de negócio já existia. Inclusive veio lá da Espanha para cá para o Brasil. Já tinha alguns players que já faziam o negócio acontecer. A gente basicamente inovou dentro desse segmento trazendo a premiação. Por isso que a gente chama de Premia Pão. Trazendo premiação no saquinho de pão para amarrar, ter um vínculo a mais com o consumidor final. Aquele cara que está pegando o saquinho e levando para casa. Então em todo o saquinho nosso no topo tem a premiação que a gente dá, que a gente banca. Mas como que funciona isso? Tipo, eu comprei o pão, aí tem o saquinho e aí eu vou concorrer a alguma coisa? Exatamente. O saquinho da Premia Pão tem alguns anúncios lá de negócios locais ou de negócios grandes que estampam a sua marca ali. Mas no topo do saco é reservado só para os prêmios. Então nós franqueadores, a gente tem uma rede de franquias. Tem 150 franquias no Brasil todo. A gente banca o prêmio do saquinho. A gente chegou a premiar um carro popular. Então as pessoas se cadastram lá, entram no site através do QR Code com códigozinho, entram no site e concorrem todo mês e a gente premia.